Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo, uma notícia muito triste aí O quadro da fã quebrou no meio, mano, bora pro vídeo É nada, mano, é verdade mesmo, o quadro quebrou no meio mesmo, mano Todo mundo falou que ia quebrar, que ia quebrar e... O que aconteceu? Uns aí falou até que usou o vergalhão, né? Hã? Uns aí falou até que usou o vergalhão É mesmo? Não, uns não, uns não Quem falou foi o agachadinho que... Olha, ele ia ficar agachadinho até hoje se ele tivesse no PEG, hein? Ele tá agachadinho Ele tá agachadinho, o cachotadinho? Ele falou que você montou no vergalhão Mas quebrou mesmo o quadro? Olha a fita aqui, mano Olha, tu avalmota inteira Quando a gente fez isso aqui, a gente foi alterando muita coisa depois A gente alterou o tanque, a gente passou chicote pra lá, passou bomba pro lado Fez remap na moto, dobrou a potência, virou um bonevé Usava um tipo de bomba de combustível, depois já começou a usar outro O lugar que era fixado, a central, passou a ser fixado bomba de combustível Depois entrou o dosador e já não tinha espaço A data que tomou o torcedor de direção A gente fez mil e uma coisas na moto e foi só compactando em cima da estrutura que tinha O que acontece? A gente teve que mutilar demais o quadro O quadro ficou muito fraco, entendeu? Entendi Então, você vai fazer um reforço, é isso que eu tô analisando? Depois da corrida, a gente desmontou ela pra dar uma analisada E tem um trinco aqui, ó Deixa eu ver aqui Nossa, mas não dá nem pra ver, mano Ah, mas é... Deixa eu ver, cadê? Aqui, eu tava vendo que tem um trinco aqui, ó É trinco isso aqui? Ou é uma sujeira assim? Não, é trinco, mano É um trinco mesmo É, arranca a tinta pra nós ver É, parece que é um trinco mesmo Então, rapaziada, ó De tudo que a gente acelerou essa moto Do palco que a gente deu nela Com a potência que ela tá Olha o que que aconteceu Pra calar a boca de muitos que falou que a moto ia quebrar no meio Certo? Só que o que acontece? A moto, como a gente tava usando uma bomba de combustível adaptada aqui dentro Aqui, ó, nessa parte aqui Era aqui a bomba de combustível, né? O que acontece? A moto agora ficou mole A moto não tá tendo resistência nessa parte do chassi Então, quando a gente passa um dinamômetro Ou anda na rua e acelera demais Como ela tá muito forte agora A gente sente que ela tá meio flexível E a suspensão não tá suportando A gente vai fazer o que? A gente vai adaptar uma suspensão Adaptar uma suspensão dianteira de mais forte Você lembra que uma vez que um cara trouxe pra na EV Uma bengala invertida de twister? Não era twister Era aqui, ó Deixa eu ver Ah, então ele não é pra poela? Então, Cauê Não dá pra poela Não dá pra poela? E aí, Murilão? Vocês não tão falando que o chassi dessa moto quebrou Porque eu andei nela, não, né? Aí, então, você não andou nela ainda Com a podência que tá, né? A gente não queria jogar o Galp C Mas o Galp... Ó, aquele dia que você andou com ela na corrida lá Na corrida não No rachinha lá Ela tava boa, não tava? Agora a gente melhorou mais A gente melhorou agora o sistema de alimentação dela Melhorou mais ainda a moto A moto não vai lá agora Não, eu vi que até a velocidade com o giro sobe é diferente Mas, ó Fala pra galera Quantos quilos você pesa? 110 quilos, mano E você, mano Você moeu a moto e olha o que fez, ó Só fez um trinquim, mano Mas, ó Isso aqui não falou que foi você que fez Às vezes já tava faz tempos aqui, né? Mas, eu acho que não foi no dia que eu andei não O dia que eu andei já tava filé Tava filé Mas o que você acha? O trem aguenta o pau ou não? Os caras que falou que... Falou que ia quebrar no meio a moto Tinha montado a... No vergalhão, né? O negócio tá aguentando, e outra? Eu andei na moto e o bagulho vai reto, velho Ó, e outra? A moto tá beliscando 260 por hora na rodovia Aí eu... O meu peso em cima aquele dia no Tito Yama lá Dei 230 no espacinho de... Logo, logo eu vou soltar o vídeo A moto tá beliscando 260 por hora Então eu sou inocente dessa trinca aqui, não tem culpa não Então foi o neguinho, então Tem nem o que você me fala Peraí, chega lá Peraí, chega aí Falaram que nós montou a moto no vergalhão Na trelicia Ó, o Murilo tem 110 quilos praticamente E ele moeu a moto E olha aqui, a moto é inteira, mano Olha aqui, pra não falar que não tem nada na moto Tem esse trinquinho aqui só É um trinquinho bem... Mano, não é nada Eu falei, pô, essa moto aqui Que a potência aqui tá Ela tá beliscando na rodovia Mais ou menos próximo dos 260 quilômetros por hora É, eu ia ficar um pouquinho mais alto É, ó Nós tem vídeo gravado Mas nós vai soltar um vídeo dando mais que isso Exatamente Futuramente Então o Cauê vai reforçar mais o chassi Pra aguentar o C agora Que você tá ficando pesado também E a gente vai colocar uma suspensão nova também E vai colocar a suspensão Porque você lembra? E fazer um quadrilástico novo também Você lembra que a moto A gente não conseguia acelerar tudo de sexta mesmo Por causa da suspensão, né mano Que ficava muito... A roda era muito pesada Essa roda aqui Parecia duas varietinhas É isso mesmo Então... Essa daqui não dá pra igual a pôr? Essa daqui não dá Porque é o tamanho dela Parece uma suspensão de uma autoproise Muito grande Nossa, não dá pra nem cortar, não? Não dá Não, mas o que que é isso aí? Ah, não é corrompão Mas sei lá o que que é Mas aí... Não sei o que que é Mano, é muito grande demais É muito comprido É grande, mano Olha o tamanho Ela fica muito alta a moto Essa é uma bengalinha pequena É... E agora, hein? O que que a bengala mais usa aqui, hein? Não, já separei ali Você lembra um protótipo Que a gente comprou De Twister? Ah Eu tirei a frente dele E vou colocar a frente aí Ah, minha boa, né Mas você vai lá do Riva lá? É de S-Head, mano A frente lá do Riva Ah, Riva 600 lá É S-Head A suspensão dessa Aqui, ó A suspensão de S-Head Vai ser praticamente igual Aquela da CB-1000 E dá uma olhada ali, ó Olha o tamanho da suspensão Olha aí Vou colocar aqui, ó No meio do eixo Mais ou menos Mais ou menos aqui, ó Olha o tanto que passa pra cima Deixa eu ver Ó, que tá certinho aqui Nossa, é muito grande, mano Muito grande, mas É, isso aqui é pra abandonar Isso aqui é pra montar Vai em modo de trilha mesmo, mano É, daqui a pouco Ou a moto que dá pra, tipo assim Pra rebaixar Deixar as bengalas passando pra cima Um monte, tá ligado? Mano, vai ficar dois bagunzinhos No primeiro da cara aqui, ó Vai Se bater Dá pra cortar, não? Isso aí, mano Dá pra cortar e soldar de novo, não? Ah Eu preferia montar Aí quebra no meio, né? A hora que fica correndo, né? 280 por hora Quebra as bengalas no meio Eu acho que vai ficar estranho também Uma titã com suspensão invertida Já sai o outro É, fica feio Nossa, é porque nós quisemos montar uma titã, né, mano? Eu acho que a suspensão de twister ali Ela já lembra um pouco E eu acho que já ficou acabado Fechou Aí as bengalas daqui Que vai sobrar Eu vou montar num projeto Que vai ter um projeto futuro aí De uns 70mm Que eu quero montar nela Vai ficar top, então Ficar top Ah, então fechou, então A gente já volta pra mostrar Algumas adaptações feitas E mostrar um pouco As adaptações que estão sendo feitas Os adaptamentos Que estão sendo feitos aí Fechou? E aí, como que tá ficando O reforço aí do quadro Da parte da frente aí Da suspensão e tal Eita, mano Eita, porra O que tá acontecendo aí? Pô, louco, mano Ih, deu ruim, mano Rapaz, errado fodeu O melhor eu já posto um vídeo Ah, mano Nossa, o que que você fez, coé? Meu Deus do céu Eu ordei os dois pontos O que a gente sabe Eu achei que ia acordar só um Óbvio, Maria Acho que o melhor eu já posto um vídeo Então vai, então Vai ficar próximo Tchau 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 Tchau